A Colt veio pra Ribeirão Preto, pro Boulevard, não só pra encantar, mas já começou presenteando com a grande promoção de verão de 50% de desconto. E hoje a vez é dos homens, Luciana. Hoje a vez é dos meninos e a gente apresentando aqui a Colt com 50% de desconto nessa coleção de verão que é tão gostosa pra gente, que é daqui de Ribeirão Preto, né? Bom, vamos falar de verão e verão tem cara de estamparia. Aquela roupa bacana que, por sinal, que estamparia linda. Essa estamparia que é tão bem feita, que a gente gosta tanto de olhar, ela é tão agradável pros olhos, né? E na hora de compor, eu vou pegar aqui uma bermuda. Gente, olha essa bermuda jeans. Gente, uma coisa que eu fiquei encantada com as peças da Colt, inclusive no masculino, porque no feminino a gente tá mais acostumada, é o quanto as peças são descoladas, modernas. Assim, eles inovam, né? Porque às vezes o masculino fica preso sempre no mesmo modelo. Aqui não. Não. Eles são uma marca extremamente jovial. Então eles trazem sempre a jovialidade pra essa moda que ela é tão gostosa de usar, né? Então várias maneiras de jogo de uso, várias formas de usar a mesma peça. Essa estamparia deles, dizendo de novo, muito elaborada, muito bem feita. A gente tá amando esse trabalho. Agora aqui a gente tem uma camiseta e eu tô vendo aqui atrás de você, por exemplo, que tem camisa. Aqui, por exemplo, nós temos uma camisa que é a mesma estampa. A mesma estampa em outro tecido. Essa viscose gostosa, que a gente já usou bastante. Agora ela é entrando na linha masculina, fresquíssima, muito gostosa de usar. Gente, a peça é linda, é gostosa. Vou colocar aqui. Conta pra gente. Nós estamos falando de 50% de desconto. Posso perguntar o preço? Pode perguntar o preço. Então vamos funcionar nas etiquetas, gente. Essa, por exemplo, o preço de etiqueta era R$170. Por R$85 em 10 vezes de R$8,50. Ah, não, gente. Gente, eu queria... Esse toque só tem jeito de você sentir vindo aqui, né? Não tem que vir aqui, gente. É, não tem, gente. A gente mostra o modelo, conta o preço, mas tem coisas que é só vindo aqui. Agora, olha essa peça. Segura aqui um pouquinho pra gente. Lucena, deixa eu pôr a etiqueta pra dentro, pro pessoal poder ver. Gente, olha essa estamparia que linda! Essa estamparia linda. Essa é uma edição especial que a Coach faz com essa estamparia gostosa. Então, de pão indo pra praia, quem não quer, né? E uma coisa bacana, meninos, homens, vai a dica pra vocês. Saiam do preto, do cinza, do convencional, vistam roupas coloridas. Fica tão bonito, colorido, né? Ah, e tão bonito, alegra os olhos, né? Nem fala, e lindo. Bom, gente, a gente já falou de bermuda. Vamos mostrar um jeans bacana aqui, descolado, pra usar com essa camiseta. Gente, que jeans lindo! Gostoso, gostoso. A lavanderia é muito bem feita. Aí você toca no jeans, não dá pra tocar por aí, mas eu vou tentar mostrar. É um jeans fininho, macio, tem um stretch bom de usar. Ele é muito gostoso. Olha isso. Podemos perguntar preço também? Mas é claro, de tudo, essa calça é de R$299,00 por R$149,00 em 10 vezes. Gente, R$149,00, 10 vezes dá R$10,00 de R$14,90,00. Ai, olha isso. Coat, tá? Que tem aquele corte, aquele acabamento, a qualidade dos tecidos. Vamos compor aqui com uma... Gente, vocês não reparem, tem umas peças que eu não dei tempo nem das meninas passarem. Eu falei, me dá aqui que nós vamos gravar agora. Essa polo, por exemplo, olha que polo linda, descolada. Vou até montar um conjunto aqui. Uma polo dessa, por exemplo, masculina. Vamos lá. Qual que era o preço dela e por quanto ela sai? De R$135,00 por R$67,50. R$10,00 de R$6,75,00? Gente, tem que viver. Ela é um piquê e olha, vale a pena lembrar. Olha só o bordado dela que vem da mesma cor da polo. Nossa, olha isso. Bom, já vou sair daqui hoje fazendo minhas compras. Não se preocupem, porque o estoque é grande. Então, não vou roubar nada de ninguém. Mas as compras hoje, para o marido e para o filhote, estão garantidas. Por favor, venham também. A gente está aqui na rua João Penteado, número 740, esperando por você. Encontro vocês aqui e segue a gente. Arroba Coach Ribeirão. Espero vocês. Arroba Coach Ribeirão. Arroba Coach Ribeirão. Arroba Coach Ribeirão. Arroba Coach Ribeirão. Arroba Coach Ribeirão.